Alguns métodos de ensino também têm ajudado a garotada a ser mais focada nos estudos. Dá uma olhada no que a gente preparou. Química e física não são as melhores matérias para a Isabela. Desde o ano passado, quando foi para um colégio mais forte, ela tem aulas particulares. Hoje, só tira nota azul, mas mantém as aulas. Para você entrar em medicina, você tem que ter notas altas, né? Então, foi por causa disso. Eu tenho aula particular para focar mais nisso. Minhas nossas de física e química, ultimamente, estão seis, sete, mas eu quero aumentar. Ela é uma das alunas frequentes da professora Ana. Eu tenho, assim, certo esse ano, eu tenho na faixa de oito a dez, que vem uma vez por semana, que eu faço acompanhamento com eles. Agora, nessa época, eu já estou com vinte e pouco, já não tenho nem horário mais. Muitas vezes, a falta de atenção e a dificuldade para se concentrar fazem com que o aluno tenha problemas para aprender. Nessa escola, crianças e adolescentes desenvolvem habilidades que são fundamentais para uma vida escolar mais eficiente. Dois, menos quatro, menos cinco, sete. É assim, rapidinho, que a professora vai ditando os números e eles vão somando e subtraindo no ábaco. Tem que ter foco e raciocínio rápido para não perder a conta. Estímulos desse tipo mudaram a relação desses estudantes com as matérias da escola. Eu melhorei bastante nas matérias, no raciocínio, em matemática e também aprendi várias coisas novas. A gente faz os jogos aqui, eles fazem a gente prestar bastante atenção no que está fazendo, tem muito foco. O Pedro monta um cubo mágico em menos de um minuto, mas ele sempre teve dificuldade para se concentrar. Já repetiu de ano e também está buscando um jeito para conseguir focar nos estudos. Eu tenho mais atenção, não fico brincando mais. Você é bom aluno? Você sempre foi bom aluno? Como é que é essa história? É, às vezes. Como assim? Às vezes eu aprontava. Eu treino as habilidades como memória, atenção, foco, pensando que a atenção é a porta de entrada para essa aprendizagem. Pela expressão, já dá para ver que ele se concentra o mesmo, até o Guilherme. Faz um mês que ele vem às aulas uma vez por semana e mesmo em pouco tempo, o pai já aprova os resultados. Tem um raciocínio muito mais claro, ele consegue fazer desenhos, utiliza o Tangram hoje, então assim, desenvolveu muito mesmo. Ah, isso aí, molecada. Força, então, esse fim de ano aí nessa reta.